Belo Horizonte, uma das cidades-sedes da Copa, vai receber seis Jogos do Mundial. E para preparar a capital para este e outros grandes eventos, a Polícia Civil tem feito uma série de cursos. Nessa quinta, os policiais estudaram técnicas de interrogatório. Fisiognomia. O nome é difícil, mas o que esses policiais estão aprendendo são técnicas para identificar, pela fisionomia, postura, jeito de falar e de olhar, se o suspeito está dizendo a verdade, é como ler o interrogado. Pelos músculos faciais, pelos gestos corporais, pelos gestos verbais e não verbais, você consegue diagnosticar com precisão se o criminoso está mentindo ou não. Técnica para ser aplicada no dia a dia. Muitas das coisas que ela falou ali, a gente com certeza vivencia isso. Essas técnicas são importantes para a gente ficar mais firme com as informações e ter um trabalho finalístico melhor. Nos últimos dois anos, já foram mais de duas mil vagas em cursos como este, oferecidas pela Academia de Polícia Civil. O objetivo desses cursos é melhorar, aprimorar a capacidade do policial, de forma geral, aumentar mais ainda a sua habilidade para atuar em grandes eventos e qualquer situação que ele venha a se deparar. O que ela sabe é ganhando, não só o servidor, mas como toda a sociedade, porque tem um profissional da segurança pública mais capacitado, mais eficiente.